Olha, faz o que ele fez. Faz o que ele fez, que eles agora que puxem. Oh! Os prós! Vai-se poder as bolas. Assim, corta-te a pé esquerda à meia. Não vale a pena, pá. Não vale a pena. Não, não vale a pena. Quando era aqui? Não, não vale. Um parque não traga demais o que está, a certeza. Já chegaste aqui, já foi bom. Já pegamos os barcelos. Pô, ainda estão os palhaços. Ah, eu só quero que ele esteja lá. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Pessoal que são as em Diago Paulo... ... e o Marco Rarrano! Não, não. Não estão ao raio, não? Pelo bem, né? Não, não. Já ouvi-se que viras-para lá? Parece que os óbvios já se habitaram ao animalismo, simulam ali qualquer coisa nas primeiras pernas e toca a puxar. Os óbvios tentarem subir cá para cima. E era. E o Ibe! Se quiseres ir, é pela direita. Os outros subiram todos pela direita. Assim, isto! Os próximos estão passando. Vai-los embora! Mas não te metas neles... Não estás com capacita! Não tens capacita... Vamos ao Viado Ball! Olha uma 6, olha uma igual. Olha uma igual.